A falta de vagas no regime semiaberto não justifica a manutenção do preso em regime fechado. A decisão foi do Superior Tribunal de Justiça que concedeu habeas corpus a um homem em São Paulo. A repórter Damaris Bubans tem os detalhes. O preso havia sido beneficiado com a progressão de pena para o regime semiaberto. Mas por falta de vagas no sistema mais brando, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu mantê-lo no regime fechado. Só que a decisão foi reformada aqui no STJ. O relator, ministro Ribeiro Dantas, lembrou que o entendimento da corte é de que o detento não pode ser prejudicado pela precariedade do sistema prisional. Os ministros da quinta turma determinaram a transferência do preso para o regime semiaberto. Caso não seja possível, ele deve permanecer em regime aberto ou domiciliar até o surgimento de vaga.